Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou acompanhado nesse vídeo aqui para dar um recado para vocês. Hoje é sábado, é o seguinte, eu vou falar com vocês sobre a margem de 5% e garantir para vocês que o Bolsonaro já analisou aquele documento que saiu do Conselho Monetário Nacional e foi para a mão dele. E vou mostrar para vocês a importância disso. Mas antes, fala oi pessoal. Oi. Fala, vai dar tudo certo. Eu vou fazer maquiagem de mim, não vai fazer maquiagem de mim, não. Mentira dela, tá? Pessoal, se inscreve no canal, isso ajuda muito para a gente continuar esse trabalho. Não se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal. Ó. Tchau. Tchau. Pessoal, o seguinte, agora vamos falar sério, vocês já viram a linha aqui. É o seguinte, o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, já analisou aquele documento que foi feito lá na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, já foi para a mão dele e a gente teve essa informação lá do novo líder da Câmara no governo. A gente diligenciou com ele ontem e a gente entregou, na verdade a gente procurou ele, não foi nem para isso, tá? Foi para entregar o texto da pauta popular. Então a gente encaminhou até ele, o texto da pauta popular ele recebeu. E lá a gente tocou no assunto da margem. A gente falou sobre a questão da margem e já tinha sido informado, inclusive o capitão Alberto Neto já tinha falado também que o presidente já estava analisando e ele confirmou, já foi analisado. Aí mostra a importância de vocês continuarem mobilizando também. No Twitter, uma fã do presidente, uma pessoa foi lá e uma guerreira igual vocês que estão toda hora cobrando, foi lá e falou, por favor analisa a MP da margem de 5% e ele respondeu que já estava analisando, ele respondeu. Então isso é a importância, é a importância de vocês continuarem cobrando. Então olha só, quais são as boas notícias? É bem provável que essa semana saia. Ele respondeu, ele respondeu dizendo que sim, que sim, ele já analisou, já analisou. Então se ele respondeu é provavelmente que ele analisou de forma favorável, senão ele se omitia. Então a probabilidade da margem sair essa semana por medida provisória é muito grande, muito grande. Aí onde mora o problema? Temos que permanecer cobrando. O próprio Ricardo Barros falou, tem que permanecer cobrando. Por quê? Porque se essa MP cair, vai gerar um pequeno problema aí, né? Porque a margem volta aos 30%. Então você vai acabar ficando com a margem negativa durante um tempo. Então o trabalho continua sendo de cobrar dos senadores. O fato é que é bem provável, bem provável, que essa semana nós tenhamos sim a aprovação da margem. É bem provável. Então isso é uma ótima notícia. Isso é uma excelente notícia. Outra questão. A questão dos servidores públicos. Essa indicação da Câmara foi entregada ao líder do governo, já tinha sido entregada diretamente por mim ao capitão Alberto Neto, falando da questão dos servidores, que os servidores não podiam ficar de fora. Ele tinha corroborado e agora também a gente passou para o líder do governo. Nessa reunião que o pessoal, até tem que dar o mérito para o pessoal da Anadips, vamos dar o mérito para o Nery Júnior, que ele que conseguiu que esse documento chegasse até o líder do governo, tá bom? O que eu tenho então de visão? Foi até ele, essas indicações da Câmara, esse documento de indicação da Câmara que o Ricardo Isar protocolou, que o Zé Silva protocolou, chegou até ele. Ele já disse que analisou e analisou com a questão dos servidores. Então, é muito provável que a CMP venha já alcançando todo mundo. Outra questão. Passamos isso também para o presidente da FEBRABAN, que o servidor não pode ficar de fora. E ele falou que é 100% favorável. É 100% favorável que seja liberado aos servidores também. também, porque nesse caso, se liberar só para os aposentados do INSS, vai continuar o pleito em relação aos servidores. Então, ele mesmo entende que tem que abranger a todos. Então, o fato é que, geralmente no sábado eu nem trabalho, nem faço, mas essa informação chegou. Vou colocar o print aqui da resposta que o Bolsonaro deu a essa seguidora dele, que colocou lá nos grupos do WhatsApp. Por isso a importância de você participar dos grupos de WhatsApp. Essa troca de informação. Então, ela colocou lá no grupo de WhatsApp e falou, olha, o Bolsonaro respondeu. Isso é muito bom, muito importante. Então, colocando o print aqui para vocês, eu vou colocar no finalzinho do vídeo. Fica para você ver esse print aí. Então, vamos lá. Resumindo sobre margem dos 5%. Tivemos a reunião que já deliberou pelo aumento. Ótimo, ótimo. Por que que essa reunião aconteceu? Devido ao trabalho que foi feito. Tivemos que levantar vários documentos e foi feito um relatório por mim. Entrei em contato com várias pessoas. Passei diretamente ao Natal Léo. Essa documentação, passei tudo para que pudesse, enfim, ter essa reunião do INSS. Então, a gente está conseguindo mobilizar coisas em prol de vocês. Porque, entendam, não existe uma frente parlamentar que está correndo atrás para os aposentados, pensionistas e servidores. Esse trabalho está cabendo a nós. Eu, na condição de advogado, consegui redigir um texto, um ofício pedindo isso. E isso é bom. Mostra que a própria sociedade está se preocupando. E tem várias outras pessoas que estão cobrando também e estão questionando também. Tá ok? Então, o que que eu digo para vocês? Vamos continuar pressionando. Continuem cobrando. Isso dá resultado sim. Esse print que eu coloco aqui é a prova de que dá resultado sim. Dá resultado sim. E só cabe a vocês mostrarem que é possível. Outra questão. Aprendam a usar o Twitter. São as redes sociais que os políticos mais usam hoje. Mais usam hoje. Por que que são as redes sociais que eles mais usam hoje? Porque ela é uma rede mais elitizada. Nem é todo mundo que usa o Twitter. Justamente para enganar vocês. Então, aprendam. Tem um canal aí, Inclusão Digital, que ensina. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês a usarem o Twitter. Isso é muito importante. Aprendam a usar o Twitter. É lá que você tem mais respostas dos parlamentares. E isso faz toda a diferença. Ok. Então, concluindo aqui. Foi feita a reunião. Graças ao trabalho feito. Que a gente está fazendo. Graças à mobilização que todos estão fazendo em prol de vocês. E chegou até as mãos do presidente. Chegou duas indicações da Câmara. Duas indicações da Câmara que foram feitas. Já foram encaminhadas para o presidente da FEBRABAN. E para o presidente da República. Eu redigi. Entra lá e veja. Indicações da Câmara. Ricardo Isar. Zé Silva. Eu redigi. Entreguei. E entreguei também ao presidente da FEBRABAN. Entreguei ao capitão Alberto Neto. Então, está sendo feita essa mobilização. Agora, o presidente já sinalizou que analisou. Temos que aguardar a canetada final. Temos que aguardar a canetada final. Mas é uma prova de que já está chegando. De que já está saindo. Tá bom? Então, continuem cobrando. Continuem cobrando. Vejam aí a manifestação do presidente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo.